Canoa de Vale Sem encontrar companheira O vento sobra nas fracas E o sol para assegurando E o tejo baila com as vagas A ensaiar um fandango Canoa Conheces bem Quando ao norte vê-la proa Quando a leste tem esboa E as muralhas que a luna tem Canoa Por onde vais Já no barco de abão voa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Canoa de Vale A banda Que vens da boca da barra E trazes na aragem branca Gemidos do maguidá Teus arais prendeu a vela Se adormeceu ao deixá-lo E agora muita cautela Não vá ao mar acordá-lo Canoa Canoa Para a Norte pela Proa Com altas nocas da Lisboa E as muralhas que ela tem Na toa Por onde vais? Se algum barco te abalvoa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Para a Norte pela Proa Para a Norte pela Proa E as muralhas que ela tem Na toa Por onde vais? Se algum barco te abalvoa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais A noa de vale erguida Que vens do cais da Ribeira Caivota que andas perdida Caivota que andas perdida Sem encontrar companheira O vento sobra nas fragas E o sol parece morango E eu te ajoelho com as vagas Para ensaiar um fandango Canoa Conheces bem Quando a Norte pela Proa Quanto as vagas Com as vagas Com as vagas E as ruas Com as vagas E as muralhas Que a onda tem Em canoa Por onde vais Salva o barco de abalroa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Agora, por onde vais Salva o barco de abalroa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais